Fala galera, aqui é o Edson Santana na área e hoje eu vim aqui com um amigo meu parceiro Simão Felipe Anjo, ele é um personal trainer, é um cara super estudado na área, um cara manja de o que ele fala, manja do que ele faz, né? E ele veio hoje responder algumas perguntas aí que deixaram uma foto que eu deixei do meu Facebook. Já pra ficar, eu já vou pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra fortalecer, né? A gente tá gravando mais vídeos, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você quiser você pode deixar nos comentários, o Felipe vai se apresentar, eu vou deixar as redes sociais dele e você pode entrar em contato com ele, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo e tamo junto! Felipe, conta um pouco aí da sua história, o que você faz, o que você vai fazer e o que você tá fazendo. Fala galera, beleza? Então, eu sou Felipe Anjo, sou profissional da educação física, sou pós-graduado em fisiologia do exercício e eu treino já, já tive musculação há 11 anos, é minha paixão, desde que eu tinha 15 anos de idade, eu sempre quis fazer. O Edson fala aqui que eu sei, que eu mando, que eu faço, mas eu sou um eterno aprendiz, eu tô apenas aprendendo ainda, tô gravando mais umas pós-graduações aí, e é isso, o que a gente tá fazendo estudando sempre vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, performance, que é a área que eu escolhi pra minha vida, que é a educação física. E ele me convidou pra gravar esse vídeo aqui, ele disse que o pessoal deixou umas perguntas aí, né? É o seguinte, logo de cara, eu vou fazer uma pergunta polêmica, você quer falar alguma coisa? É o final do caminhão, porque você vai rir agora se passei. Olha, desculpa um pouco o áudio, é que a gente tá no ambiente externo, então é, vai sair, pode sair alguns zumbidos, mas meu, fica com o conteúdo que é bom. Cara, tem uma pergunta, que é mais quem começa pra academia, né meu? Principalmente os moleque que tá na puberdade, mas com invasão, velho, combina com musculação? Eu respondo agora, ou eu dei essa pergunta no final? Vamos deixar o final. Vamos deixar o final. Vamos deixar o final. Acho que vai ser meio polêmico, ó. Fica com a gente, que essa pergunta ele vai responder. É o pessoal que grava aí, o molegado é que grava. Sei lá, eu já fui no leque, né? Mas na minha época eu não tinha tanto acesso a tecnologia. Hoje em dia você bota um X no celular, porra da moto passou. Hoje em dia você bota um X no celular, meu amigo. Só não vem X no celular, meu amigo. A primeira pergunta é uma pergunta que praticamente todo mundo faz. Eles gostam de fazer a pergunta, mas eles não vão gostar do que vai ouvir. Essa aqui é a realidade. Como que eu faço, no caso eu, não falo você que está assistindo. Como que eu faço para ganhar massa magra? Exatamente. Bom, para começar você precisa fazer treinamento resistivo. Vamos dizer que a musculação, vamos dizer que é o principal do aviso. Vai estimular o seu corpo a ganhar massa muscular. A musculação geralmente é um estímulo que você causa uma microlesão na sua fibra muscular. A gente tem uma microlesão, só que dá uma lesão ruim. A musculação que ela vai estimular o seu corpo vai entender o quê? Você vai entender nossa. A gente tem uma microlesão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se recuperar para a gente poder ficar mais forte para nós dar esse estímulo de novo. Daí é o chamado de hipertrofia muscular. Que é assim que ocorre o crescimento do músculo, entendeu? Então, para você ganhar massa muscular é possível. Claro, o principal é o estímulo para a musculação. Você também precisa se alimentar bem. Para você alimentar bem, você tem uma quantidade calórica que você precisa. Isso é muito individual. Então, não dá para ser igual para todo mundo. Tipo, uma dieta não é igual para todo mundo. Cada um tem um metabolismo diferente. Então, cada um precisa de um aporte calórico diferente. Entendi. Uma dica que eu dou é procurar um doping. Ele vai passar alguns exames para você. E nesse exame você consegue saber a sua taxa metabólica vassal. É sim. Mas no caso mais especificamente seria a nutricionista. De preferência o esportivo. Isso mesmo. Ele já tem a autoridade a poder pedir alguns exames para a gente saber o seu tipo de sangue. E tal, o seu consumo. Como que está o seu nível de vitamina. E tal. E ele vai poder a decola certinho a quantidade que você precisa. Através de uma avaliação física que você quiser fazer. A avaliação física, avaliação profissional, avaliação corporal. Dependendo da nutricionista, ele faz até um teste com calorimetria. Calorimetria indireta que ele vai medir quanto que você gata de calorias. Só daí. Claro que não calca no específico. Totalmente específico. Mas ele vai te dar uma base da quantidade calórica que você precisa por dia. para você poder ou ganhar a massa muscular ou diminuir a quantidade de gordura. Legal mano. Então o que você precisa de pé aí para ganhar a massa maior? Eu posso falar como? Homem. Homem. Desculpa alimentar. Foi o que eu fiz. Amigo meu Thiago. Luiz Abreu. Abraço mano. Ele perguntou assim Edson. Como perder 30 quilos em 3 meses com saúde? Bom Thiago. Eu posso te dizer que infelizmente perder 30 quilos em 3 meses é praticamente impossível. Impossível e com saúde também é impossível. Porque geralmente você vai tomar uma droga que é anorexígena. Ela vai inibir um hormônio chamado... Regulina não. Na verdade ela aumenta esse hormônio. Regulina é um hormônio da saciedade e da fome. Então ela faz que ele inibir esse hormônio e você sinta menos fome. Então consequentemente você vai parar de consumir calorias. Nesse caso você vai sentir menos fome e consequentemente você vai, vamos dizer, não emagrecer. Você vai perder peso. Então o que acontece? Ele inibir esse hormônio do seu cérebro. Então quando você parar com esse medicamento, o que vai acontecer? Essa inibição vai parar. Então a fome vai vindo e você vai querer sair com menos paredes. Então você acaba aqui perdendo um parque. Você perde 30 quilos. Mas depois de um mês, vamos dizer que um mês, você ganha e recupera mais... 30 quilos e recupera mais 10 quilos a mais do que isso ainda. Então acaba não sendo uma forma saudável de emagrecimento. Mas isso aí vai depender do médico que você, endocrinologista, vai te prescrever. Mas se você for uma pessoa muito obesa, entendeu? Aí você vai saber controlar, vai fazer um desmane, que é você vir baixando a nossa gradualmente nessa causa. Entendeu? Só que aí só uma autonomia para a gente prescrever isso. Mas de forma saudável, isso não pode acontecer. 30 quilos e três meses aí é possível. É, Thiago. Eu te recomendo e acho que o Filipe também é você traçar uma meta mais alcançável para você. ir para a academia e comer adequadamente. Eu acho que dessa maneira você não vai conseguir perder 30 quilos. Mas pelo menos você vai entrar em uma condição física e você consiga ter uma qualidade melhor de vida. O que as pessoas acham assim? O Filipe até pode comentar isso. Ah, eu vou perder quilos, eu vou ficar musculoso. Beleza. Mas e a sua qualidade de vida? Como é que está andando? Entende? Então a qualidade de vida tem que vir no primeiro plano. Perder ou ganhar peso, isso é a consequência do que você vem fazendo ao longo dos seus dias. Beleza, Mano Velho? Falo, Thiago. Posso dizer para você. Se é uma pessoa que é obesa, para ela não importa se ela vai perder massa muscular ou se vai perder com dor. O importante é ela perder peso. Isso que importa. Massa qualidade. Tem que ser de forma gradativa e saudável. Você perder peso de uma forma que seu corpo entenda que você está perdendo aquele peso. E se você começa a perder peso muito rápido, seu corpo consequentemente diminui sua taxa metabólica basal. Quando você fala, opa, fala, calma aí. A gente está perdendo muito tempo, perdendo muito peso. Então a prioridade do seu corpo é sempre preservar a energia, sempre preservar a vida. Quando você começa a perder peso muito rápido, o que acontece? Isso se chama termogênese adaptativa. O seu corpo começa a diminuir o seu gasto energético para que você perca cada vez menos peso. Então é sempre melhor você perder peso de forma gradativa. Sempre um peso com saúde. und Grupo coaster e o Jesus. Já lhe abraço, Guilmã. Um abraço da família também. A minha amiga Adriana, ela tem uma seleção mesmo por isso tomando água com limão. Dá para fazer isso aí com a limão? O que tiver? Eu não estou rindo assim. Tem algumas coisas que são mitos e outras são verdade. Água com limão vai ajudar? Ajuda? Ou é só reprisco? Porque quando eu era moleque eu tomava água com limão para caralho. No terreno de casa do Dizinho tinha um pé de limão. Nós entrava, roubava o limão e fazia limonada. Eu até vendia para um geladinho, coisa de moleque. Mas não fazia a dica. Resolve a água com limão? O que você tem para falar sobre isso aí? Hoje em dia tem muita modinha de água com limão, vitamina e gratidão. Hoje em dia tem muito disso. Eu não sou nutricionista, mas eu posso dizer que a água com limão, sim, vai te ajudar. Isso vai. Só que vai te acrescentar um pouco de vitamina C no nosso corpo. Claro que a vitamina C é importante. Aquela antioxidante e tal. Mas fora isso, a água com limão não vai adiantar nada do emagrecimento. Não vai somar em nada para que você tenha um processo de burger com limão. Então não vai acabar sendo limpo. Quer tomar água com limão? Pode tomar, sem problema nenhum. Mas no emagrecimento não vai influenciar em nada. Bom, tá aí, Edgar. Você viu que água com limão. Não se pode esquecer da vitamina e gratidão. Não exora muito não, hein, amor? É, mas brincadeira à parte, o que a gente tá falando tem seriedade, Felipe. É que o Felipe é mais sério antes de ser uma mania mochada, né? É. É. Beleza. Abraça. Bom, tem outra perguntinha aqui. Vamos lá. Vamos conseguir ficar fortão? Como eu consegui ficar fortão? Essa é a dona Geraldo aqui. Está lá em Goiás, em Goiás. É o seguinte, eu comi bastante e treinei bastante. Aí eu fiquei em contato. Tem um mania do Instagram que me deixou uma pergunta. Cara, foi tanto um direct que eu tô recebendo que eu acabei perdendo esse direct. Eu não lembro o nome dele. Mas eu vou colocar no Instagram e aí o pessoal, eu vou colocar ali. E aí o pessoal acessa lá e eu tenho certeza que ele vai assistir. Edson, eu sou eptomorfo. Me ajuda. Como que eu faço pra ganhar peso? Felipe, como um eptomorfo pode ganhar peso? Não sei lá. Essas denominações são como se fossem biotímicos, tá? Um tempo atrás eu saíram alguns artigos e falaram que isso daí realmente não tem muita verdade. Tipo, uma pessoa, por exemplo, que é mesomorfo é aquela pessoa que tem uma facilidade a mais de ganhar massa muscular e ao mesmo tempo perder gordura. Por exemplo, aquela pessoa que começa a treinar um pouco mais forte, ganha mais comparação de massa muscular mais rápido. Já o endogorfo é aquela pessoa que é um pouco mais gordinha. que ela consegue ganhar massa muscular, só que o percentual de nível aumenta um pouco mais rápido também. Já o eptomorfo é aquela pessoa que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Só que você vê que ela tá sempre um pouco mais com o percentual de nível um pouco mais baixo. Recentemente saiu um artigo sobre taxa metabólica. Isso tem muita perda de emagrecimento e de massa muscular. Só que essa taxa metabólica a diferença são apenas de, por exemplo, de 200 calorias. Então 200 calorias ganha muita coisa. Por exemplo, você comer duas, três maçãs ganha 200 calorias. Então você ganha muita coisa. Então, por exemplo, a pessoa que tem um biotipo com dificuldade em fazer a máxima muscular, ela precisa comer um pouco, consumir um pouco mais de calorias. A pessoa que precisa perder um pouco mais de gordura, ela precisa consumir menos calorias ou então aumentar a quantidade de exercício. No caso, por exemplo, a gente vai fazer esteróico. Aumenta uma quantidade de exercício. Agora no seu caso, você quer consumir um pouco mais de calorias. Por exemplo, uma vez que você vai lá e tal, uma semana que você te passou, aquela dieta certinha, o taxa metabólica, a pessoa que passa, vai. Por exemplo, passa uma semana e o seu peso não sobe. Passa uma semana e o seu peso também não sobe. A matemática não é certa para o nosso corpo. O nosso corpo chama individualidade biológica. Então, por exemplo, se o Edson tem, por exemplo, 80 kg. Eu também tenho 80 kg. Só que a mesma quantidade de calorias que serve para ele não serve para mim. Porque o nosso corpo é diferente, o metabolismo é diferente. Então, você que é que tomou, você precisa consumir um pouco mais de calorias. Consumir um pouco mais de calorias, no caso, um pouco mais de carboidrato. Se você tem dificuldade para comer, você não precisa comer tantos alimentos, tipo, tem muita fibra, por exemplo. Claro que é importante a fibra também para o nosso organismo. Mas você não precisa comer tantos alimentos tão fibrosos que vai te manter mais saciado. Por exemplo, para ver arroz integral, você não tem necessidade de comer arroz integral. Você pode, por exemplo, comer arroz branco e não tem problema nenhum. A diferença de balanço branco integral é muito pouca. Então, você acaba que consegue comer, você precisa consumir um pouco mais de calorias. É mais barato também. Exatamente. Se você não consegue, por exemplo, água, ou se a pessoa já foi empapuçada de comer comida. O que você pode fazer? Você pode recorrer a comida líquida. Você pode comprar um hipercalórico. Claro, você nunca aprende a comprar um hipercalórico. Não adianta você só ter carboidrato hipercalórico. Tem que ter uma boa quantidade de proteína também, que é o biológico. E é isso. Você complementar a sua alimentação com hipercalórico. Não vai substituir. Por exemplo, se você quiser consumir um pouco mais de calorias, você consome aquela sua refeição. Só anda, por exemplo, almoço. Você comeu barato. Você comeu arroz, feijão e frango. Para complementar as suas calorias, você vai lá e toma um shake de hipercalórico junto. Assim você consegue consumir um pouco mais de calorias. Muito bom. Por exemplo, um shake de hipercalórico, você vai lá e vai consumir com leite, por exemplo. São 700 calorias a mais. O shake são 500, 700 calorias. Para você consumir 500 calorias de comida, é muita comida. Assim você consegue consumir um pouco mais. Faz a sua refeição sólida e complementa a sua refeição líquida. Pipe, agora a pergunta que não quer calar a voz da garotada. Bom, em alguns lugares ela vai bater uma bronha, em outros é tocar a minheta, em outras é o que? A nossa cuidado é o que? Vai descabelhar o palhaço. Vai descabelhar o palhaço. Tchau, muito bom. Vai tirar leitinho do morro do menino. Todas essas paradas aí. Combina com a menstruação? O que que tem? É benéfico? É? Como é que é que tem essa parada? Na verdade, a menstruação é nada mais que um prazer pessoal. Como se fosse um sexo, mas você mesmo, mas é pra você mesmo. Claro que você, por exemplo, você assistir um filme, quando é bravo, de vez em quando você se masturbar, não vai ter problema nenhum. Isso aqui é o caso. Depende, mas depende muito. E se você é viciado em masturbação, por um filme coroa, isso pode te atrapalhar muito. Porque a gente, realmente a gente gosta de fazer uma atividade que vai nos gerar prazer. Certo? Então acaba que você fazendo masturbação, depois que você tem lá o orgasmo, você acaba aqui liberando dopamina. Por hormônio, vamos dizer que eu não vou prazer. Vamos dizer assim. Certo? Só que se você é viciado muito naquela atividade, o que vai acontecer? Você não vai sentir prazer em mais nenhuma outra atividade. Porque é o que te gera prazer naquela atividade que você faz com mais frequência. Então acaba aqui atrapalhando você não ter vontade de fazer outra atividade, como fazer da musculação. Nesse caso, seria atrapalhar sim. Agora se você faz isso, claro, todos os dias, não tem problema nenhum. Mas não que você faça três, quatro vezes por dia, você vai acabar de atrapalhar. Assim, é um vício. O que eu posso falar é, você não fazer isso logo antes do seu treino de musculação. E aí com a cabra você vai ficar em um estado relaxado. Você não precisa, você precisa de uma musculação, você precisa de soltar a adrenalina. A adrenalina é um hormônio de luta ou fuga, então ele vai te ajudar a ficar alerta. Se você pratica, mesmo o ato sexual também, antes da musculação, ou a masturbação, vai te dar um estado de relaxamento. Como é que você vai conseguir treinar desse jeito? Você não vai ter estímulo e força pra treinar, entendeu? Vai ficar sem. Não atrapalhe em nada. Deixe que não seja muito excessivo. Nesse caso, é só não fazer antes de treinar e ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. Galera, você parcialmente está autorizado a tocar uma vinheta. Eu não estou autorizando ninguém. Se você gosta, ele não está atrapalhando. Eu não estou autorizando ninguém a fazer nada. Bom, galera, com isso a gente iremos encerrar o vídeo de hoje. Eu vou pedir pra você deixar o like, compartilhar com seus amigos aí. Principalmente aquele que sabe que é o verdadeiro, ele gosta da arte da proia. Eu acho que é 5, 4, 1. Não importa o que é o palhaço? Compartilha com esse seu amigo aí, certo? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, cara. Vamos chegar a 100 inscritos aí, pra gente comemorar, fazer um treino legal aí. Se você tiver perguntinha, pode deixar embaixo. Vou deixar as redes sociais do Felipe, as minhas. Certo? Aqui embaixo das redes sociais. E aí a gente vai se comunicando pelas redes sociais. Galera, abraço e até o próximo vídeo. Tem alguma coisa pra falar? É. Parece que vocês, caso vocês tenham mais alguma pergunta sobre sua musculação, algumas dicas de alimentação também. Por exemplo, com a musculação. Ah, preciso melhorar tal comportamento muscular, que eu faço. Quanto tempo dá-lhe de cuidar de intervalo, de descanso. Tudo relacionado à musculação, ao treinamento, você pode deixar a sua bunda aqui embaixo. Você, mulher também, que deseja melhorar a sua bunda corporal. Às vezes tem aquela mulher que gosta muito, tem vontade de melhorar a bunda dela, mas ela não consegue. Tem alguns fatores que pode pronunciar isso porque ela não consegue. Então, se você quiser, pode deixar a sua pergunta aí. Deixa aqui no canal do Edson, deixa lá nas redes sociais dele. Ele também vai deixar nas redes sociais aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente pode responder. A gente pode até fazer uma live e tal no Instagram, no Facebook. Isso mesmo. Deixa as perguntas de vocês, a gente avisa a hora, o dia. A gente grava outros vídeos, faz essa live e a gente responde todas as questões de vocês. E é isso. Galera, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.